Bom, como eu tava dizendo, vocês estimulam algumas coisas na mente da mulherada. Já foram assunto nas rodas de conversas com as minhas amigas. Oiá! E aí ela pergunta, eu acho que a resposta vai ser não, mas ela pergunta, vocês gostariam de saber o que que rola nessas conversas? Sim! Não, 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 eu não gostaria. Sim, claro, eu gostaria, adoraria. Óbvio que gostaria. Fete do Bobbino, Alexandre, não te faço. Não tem condição de ser sincero, não é triste. É, é brávido. No programa das 18 é outra pessoa. É outra pessoa, Rodaica. É, eu não sei, eu não sou ouvinte do programa das 18, mas de vez em quando eu tô em casa e eu escuto umas coisas meio cabulosas. Eu vou te mandar uns recortes só, Rodaica. É, depois tu me manda. Tem que prestar atenção nesse programa. É que se eu começar a prestar, eu vou abrir a porta e entrar com tudo no estúdio aqui na Paraná. Então é melhor não. Vai atirando no estúdio. É melhor não. É, atirando um tamanco. Então, já que vocês insistem tanto, ela inclusive separou por nomes aqui as conversas que rolam entre as amigas sobre cada um de vocês. Por exemplo, Rafinha. Olha aí. Elas comentam muito que com o seu pequeno tamanho, mas um porte físico aparentemente sexy, e com esse estilo surfista aposentado, tem um sorriso muito lindo. Obrigado. Ah, ele vai ficar falando disso de inglês. Acabamos no sorriso. Vai falar de inglês. O Pedro, com suas camisetas justas, que deixam suas tatuagens mais à mostra, inclusive, continue usando, viu, Pedro? Por favor, ela pede aqui. E essa barba que deixa as mulheres loucas, pelo menos eu fico louca, sem contar das fotos sem camisa que ele posta no Insta. É seguidora do Insta também, tá fazendo das fotos. Uma foto sem camisa não dá, não dá, não dá. Tá ruim aquilo lá. Ah, é, surfar de pranchão é que é legal, né, querido? Se o pé quebrar de pranchão é melhor. Eu diria que no Instagram cada um posta o que tem, né? O cara tem pranchão, vai de pranchão, o cara tem tanquinho, mete o tanquinho. Não, mas não tem tanquinho. É surfista aposentada, vai de... é o que tem, entendeu? Por isso que eu só posto vídeo engraçado. É, cada um posto o que tem de melhor. Isso aí. Rafa Gomes não escapou. O cara por trás de tudo isso, pois ele que traz esses assuntos picantes pro programa, deve ter um tesão muito louco. Realmente, o programa tá mais... É verdade. O mais devasso. Mais com ele. Porque o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa Gomes é aquele cara que ele seleciona, né? Recebe muitos e-mails e ele vai muito nesses, né? Deve ter uma intenção, né? Deve ter um imaginário comendo solto ali. Olha a polêmica que rola com esses meninos. Vocês adoram o Rafinha. Sobre o Gil, o comentário entre as mulheres é... Ah, um cara legal, gente fina. Guri legal, guri gente fina. Guri é só. A gente tem que caminhar um pouquinho. Porã. Falam muito do porã também. E o comentário é mais ou menos assim. Eu diria que ele é como o vinho. Quanto mais velho, melhor. Ah, mulher. Olha aí, mora. Esse é o comentário com o corão. O comentário que rola na família também. E aí, finalmente, o Fetter também, que é assunto nas rodas das mulheradas. É o que eu mais... Sou, não sou. Não sucega. Com todo o respeito à Rodaica, ela fala, né? Ela me pede aqui. Ela mandou pra Rodaica o e-mail. Um coroa bonito e intelectual. Olha que elogia. E aí, intelectualidade é algo que também traz tesão em muitas pessoas. Da tesão. Da tesão. Intelectualidade dá tesão. O meu tesão pelo Fetter é completamente intelectual. O meu por ti não. O meu por ti é físico mesmo. Eu tenho nojo de vocês dois. Tu tentara por urso. Tu tentara por urso. É ursão. É ursão. É ursão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri